Música Estamos aqui com o diretor-geral da ANEEL Sandoval Feitosa e diretor, perguntar justamente para o senhor a expectativa dessa premiação de hoje e também sobre a avaliação dos consumidores. Foram quase 30 mil entrevistados no Brasil inteiro que justamente vão ditar o resultado de hoje. Qual a expectativa do senhor para hoje e essa avaliação dos consumidores? A expectativa é a melhor possível. Nós já realizamos o prêmio IASC há 23 anos e ano após ano o aprendizado tem feito com que o consumidor seja melhor atendido. No passado nós tínhamos o desafio de levar energia para o Brasil, para o brasileiro. Hoje, passados 25 anos de criação da ANEEL, 99,8% da população brasileira tem acesso a energia, tem acesso a eletricidade na porta da sua casa. Agora o grande desafio é, além de entregar energia elétrica, trazer satisfação para o consumidor de energia elétrica. E é exatamente hoje, nesse momento, onde nós comemoramos não o maior evento da ANEEL, mas sim o maior evento do consumidor de energia elétrica que nós buscaremos os ensinamentos e os resultados para melhorar cada vez mais a prestação de serviço ao consumidor de energia elétrica brasileiro, porque ele é o grande protagonista, ele é a nossa razão de ser. Então a nossa expectativa é a melhor possível. Desejo a todos que chegaram até esse momento parabenizá-los, porque os finalistas já são campeões, mas principalmente todo o setor elétrico brasileiro hoje está em festa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.